O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Jonathan Vita. Sou professor de Direito Tributário, advogado, contador, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do TIT. Estou aqui para dar aula de Fundamentos da Tributação Internacional e essa é a nossa quarta aula, Planejamento Internacional Tributário. Falar sobre Planejamento Tributário Internacional e falar sobre Planejamento Internacional Tributário é um tema muito importante dentro do contexto da tributação internacional, porque se já vimos na primeira aula como os tratados internacionais são produzidos, são construídos e na segunda e terceira aulas especificidades da relação do direito tributário com o direito internacional, aqui vamos estudar como na prática essas estruturas funcionam, que estruturas são montadas, como essas estruturas são montadas e o que de fato acontece quando as empresas se instalam de maneira multinacional. Dentro desse contexto, primeiro é importante dizer que a expressão Planejamento Internacional Tributário, a expressão Planejamento Tributário Internacional, são expressões com as quais eu tenho dificuldades de concordar, apesar do seu grande uso na doutrina tradicional. Porque o Planejamento Tributário, entendido como conjunto de atos complexos com o fim de conseguir alguma forma de economia de tributo, de fato não me parece ser tecnicamente o que acontece no Planejamento Tributário, porque todas as empresas de fato planejam suas atividades. Então, se todas as empresas planejam o pagamento dos seus impostos, todas as empresas praticam de fato Planejamento Tributário. Então, chamar de elisão fiscal, chamar de Planejamento Tributário, chamar de qualquer um desses termos se torna um pouco complicado. Mas, por uma questão de consenso linguístico, aparentemente o Direito Tributário decidiu por utilizar-se dessa expressão Planejamento Tributário Internacional ou, no caso mais concreto, Planejamento Internacional Tributário. E por que, novamente, a distinção entre Internacional Tributário e Tributário Internacional? Justamente porque, inicialmente, vamos falar um pouco sobre algumas das estruturas que são utilizadas nesse Planejamento Internacional. Algumas das chamadas normas antielisivas contidas nos tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Porque, se antes a gente fez aquela análise pormenorizada, artigo a artigo, e fizemos algumas menções a expressões que vocês vão lembrar, como tiebreaker rule, como limitation on benefits clause, agora vamos explorar essas ideias com um pouco mais de profundidade. Dentro desse plano, é importante dizer que, nesse contexto, temos uma primeira grande divisão. Normas antielusivas ou antiabuso, gerais e normas antiabuso específicas. Normas antiabuso desses tratados internacionais originárias e normas que foram surgindo com o decorrer do tempo. E quais são essas normas? A primeira delas já foi razoavelmente explicada e se trata justamente da tiebreaker rule. O que é a tiebreaker rule? É aquela regra contida no artigo 4º dos tratados para evitar a dupla tributação e que diz, sinteticamente, que não há, em caso de disputa de residência, alguma residência precisa ser assumida. A residência do país A ou a residência do país B. Nunca as duas ao mesmo tempo. Então, delimitar a residência nesse sentido é uma forma de evitar abuso a essas convenções. Outra ideia que está contida nas convenções para evitar a dupla tributação, mas de uma maneira mais moderna, é aquela cláusula de limitation on benefits. Ou seja, o que é que essa cláusula diz? Limitação nos benefícios. Limitação nos benefícios que podem ser auferidos com o tratado. Ou seja, com esse tipo de regra nos tratados internacionais para evitar a dupla tributação, algumas regras gerais, outras regras mais específicas, se diz o quê? Se você monta uma estrutura tributária unicamente para auferir benefícios do tratado, de fato, essa regra, esse uso dessa estrutura, é contrabalanceado com essa regra que desconstitui justamente aquela forma jurídica pretendida. Evitando, justamente, que se interponham pessoas, que se criem estruturas com um único fim de economia tributária. E não cabe aqui discutir a validade ou não validade dessas regras, que são aceitas pela comunidade internacional de maneira muito tranquila. Da mesma forma, não vamos tratar aqui, trataremos mais à frente, sobre a relação entre normas antielusivas do direito tributário internacional brasileiro e normas antielusivas do direito e os tratados internacionais. Isso trataremos na próxima aula. Mas hoje, vamos continuar a tratar sobre essas normas de limitação de benefícios. Outro conjunto de regras de limitação de benefícios vem acostado ali aos artigos 10, 11, 12, por exemplo, das convenções, como, por exemplo, na já citada convenção com a África do Sul. Nessa convenção, tem-se regra específica dizendo que não pode justamente ser utilizado essa estrutura para auferir os benefícios do artigo 10, do artigo 11 ou do artigo 12, por exemplo, desses tratados para evitar a dupla tributação. Da mesma forma, temos outras regras aplicáveis aos tratados internacionais para evitar a dupla tributação, evitando também uma própria ideia de dupla não tributação. Então, os tratados internacionais para evitar a dupla tributação, eles não devem criar situações de dupla tributação e, ao mesmo tempo, não devem criar situações de dupla não tributação. E, dentro desse contexto, esses tratados também tendem a querer evitar o quê? Há um, o abuso das próprias regras do tratado, qualificando rendimentos de maneira discrepante. E há dois, o próprio uso dos tratados em si. Esse próprio uso dos tratados em si, esse próprio abuso dos tratados em si, é contrabalanceado pelo que se chama de vedação ao treaty shopping. Ou seja, você tentar comprar os tratados, você tentar criar estruturas tributárias com o único fim de utilizar-se daquele determinado tratado. E o rule shopping, por sua vez, qual é a concepção do rule shopping? É evitar que você escolha a regra aplicável para ter um benefício tributário. E o rule shopping é muito problemático. E é muito problemático por quê? Dentro de um tratado internacional. Tem-se o caso clássico. O caso clássico é o caso do juros e dividendos, por exemplo. Por exemplo, juros são dedutíveis à base de cálculo do imposto de renda. Os dividendos, obviamente, não o são. Então, se você qualifica como juros em um estado e qualifica como rendimentos em outro estado, você está deduzindo do imposto de renda de um lado e evitando o pagamento sobre o dividendo em outro país. Outro exemplo importantíssimo, e esse sempre é dado pelo professor Kies van Hard, que é o titular de Leiden, onde tem-se um curso de tributação internacional. Esse exemplo clássico é do jogador de futebol e pensionista. Então, você tem um sujeito italiano, vamos dizer, que foi jogar futebol na França, ele joga a vida toda, futebol, tal, lá na França, contribui com uma determinada previdência, se aposenta e depois retorna para a Itália. E aí, como dito na aula passada, os artistas e os esportistas são tributados na fonte, enquanto os pensionistas são tributados normalmente na residência. E dentro desse contexto, se ele diz à administração tributária, por exemplo, da França, que esse rendimento dele é de pensão, e ele diz à administração tributária da Itália, que ele é, na realidade, que esse é um rendimento diferido como jogador de futebol, então, na prática, o que ele está fazendo é tendo uma dupla não tributação. Então, dentro dessa ideia, o Rule Shopping tenta evitar essas formas de assimetria. E o Rule Shopping, na realidade, não tem uma regra específica. O Rule Shopping, ele tem o quê? Ele tem comentários ao modelo OCDE que pressupõem, justamente, essa ideia. Comentários à interpretação dos tratados, ou seja, ali dentro daquela ideia do artigo 3º do modelo OCDE. E o Treaty Shopping? Por que deixamos para falar sobre o Treaty Shopping em um momento posterior? Porque, para entender por que funciona ou não funciona o Treaty Shopping, o que precisamos entender é o quê? Que tipos de estruturas são usadas no plano internacional? Que tipos de estruturas são utilizadas para realizar esse chamado planejamento tributário internacional? São usadas, por exemplo, as empresas holding, as empresas offshore, conduit companies, base companies, e o que é que se... trusts, e o que é que significam cada uma dessas empresas? Para que elas são utilizadas? Como elas são utilizadas? Elas são utilizadas de uma maneira muito simples. O que é uma holding company? Uma holding company é uma empresa, to hold, do inglês, é segurar, é uma empresa que detém participações em outras empresas. E essa holding company pode ser utilizada justamente para quê? Para ampliar artificialmente a rede de tratados de uma determinada empresa. Servindo, em alguns casos, como base company, ou seja, empresa de base, em outros casos, como empresa conduto. Ou seja, você tem uma empresa que você coloca no meio para utilizar o tratado A, em relação ao tratado de onde está essa empresa, conduit, e essa empresa também tem um tratado com outro país. Então, você usa ela como conduto para que você aplique disposições para evitar a dupla tributação entre os sujeitos A e C, passando pela empresa, conduto B. Da mesma forma, essa ideia do planejamento tributário internacional, e isso é bastante utilizado para, em alguns casos, aumentar a rede de tratados. Em outros casos, o que se quer são estruturas nitidamente opacas. Ou seja, de um lado, se tem estruturas nitidamente transparentes para permitir essa passagem de um ponto a outro. Em outros casos, o que se quer é justamente uma opacidade dessas empresas, impedir que se veja o que está por trás dessa empresa. Então, o planejamento internacional tributário passa justamente por transparência ou opacidade, multiplicidade de tratados ou um número pequeno de tratados, tentativa de usar as melhores cláusulas, tentativa de usar tratados mais benéficos. Então, essa é a ideia que permeia, de fato, o planejamento internacional tributário. Da mesma forma, quando se fala em trust, por exemplo, o trust é o quê? O trust é uma figura típica do direito anglo-saxão que não tem um correspondente no direito brasileiro. O trust é o quê? O trust é uma empresa em si mesma. É parecido, em certa medida, como a fundação brasileira. Não é, inclusive, parecido com o fideicomício, como muitos tentam dizer. O que é o trust, então? Basicamente, como funciona? Um sujeito deixa um patrimônio que vai ser gerido pelo trustee, que é a pessoa de confiança, e esse patrimônio, ele tem esse gestor, que é o trustee, o settler, que é quem deixou o patrimônio, e tem beneficiários. E esses beneficiários podem ser quaisquer pessoas. E essa estrutura, então, permite o quê? Planejamento sucessório, permite também essa opacidade tributária. Isso é permitido, por quê? Como ele deixa o patrimônio para o próprio trust, na realidade, então, o trust é dono de si mesmo. Ele não tem um conceito de propriedade, ele não tem um proprietário. E esse é um dos desafios, por exemplo, quando se fala em direito internacional, em que você tem civil law de um lado, common law de outro, sistema romano-germânico e sistema anglo-saxão. Porque esses institutos de direito anglo-saxão precisam ser incorporados, em alguma medida, nos direitos de tradição romano-germânica. E isso, de fato, é uma das grandes dificuldades no planejamento internacional tributário. A Itália, por exemplo, tem dispositivos que diz a residência do beneficiário vai ser a residência do trust, para fins de tributação na Itália. É uma forma de quê? Através dessa ficção jurídica, ele conseguir resolver esse problema, resolver essa situação. Porque se nos pautarmos apenas pela lógica do direito do tipo civil law, de fato, isso não teria uma solução muito clara. Então, tentamos falar aqui, até agora, sobre uma série de estruturas que são utilizadas, de um lado, e regras jurídicas para contrabalancear essas estruturas. E aí temos, inclusive, outros exemplos que poderiam ser citados. Como, por exemplo, temos um caso, não vou citar as partes, apesar de serem conhecidas, mas tem-se o que se utiliza e que se chama, no direito italiano, de esteroversione. E o que é isso? Esterovestir é você pegar um nacional de um determinado Estado e dizer que ele não é daquele determinado Estado. ou seja, é dar uma vestimenta de estrangeiro a um nacional de um determinado país. E aqui no Brasil, tivemos graves problemas com essa ideia da esteroversione. Por quê? Porque, como eu disse em aula anterior, o investidor estrangeiro não paga imposto de renda quando investe em fundo de ações. E por não pagar, justamente, tributo, muitos brasileiros tentam o quê? Utilizar-se de estruturas opacas localizadas no exterior para investir no Brasil como se estrangeiro fosse e, investindo no Brasil como se estrangeiro fosse, ele não vai pagar imposto de renda. E essa é a clássica forma de esteroversione. Usar, por exemplo, um trust para isso, usar companhias localizadas em países com tributação favorecida, como veremos mais à frente, também há uma fórmula utilizada para fazer isso. E, dentro de todo esse contexto, você tem de encontrar uma coordenação entre regras nacionais anti-abuso e regras e regras internacionais. Mas existem outros planejamentos tributários que são lícitos. Por exemplo, a Fiat tem uma estrutura clássica que não existe mais, mas isso foi utilizado há mais de 50 anos, por isso que o nome pode ser utilizado. Na realidade, eles criaram um sistema de várias empresas diferentes para não dispersar o controle das empresas do grupo, o que é um planejamento perfeitamente lícito. Da mesma forma, uma das empresas, por exemplo, que eu mencionei antes, um dos tipos de empresas que são utilizadas são as offshores. O que são offshores? Empresas fora da costa. E o que são essas empresas fora da costa? É uma empresa constituída em um determinado país em que quase a totalidade do seu patrimônio está em outro país. E por que isso é muito utilizado? Isso é muito utilizado por uma série de razões, como, por exemplo, para fazer operações financeiras entre grupos, na realidade, é muito simples quando você cria um centro financeiro para esse determinado grupo. Então, essas estruturas funcionam bem para isso. Da mesma forma, temos o caso clássico em que as seguradoras, por exemplo, exigem uma residência fiscal em outro país para permitir o resseguro. E isso acontecia muito antes da nova lei brasileira do resseguro que extinguiu aquele determinado monopólio que existia no direito brasileiro. Então, vejam que falar em planejamento tributário, falar nessas situações, não tem nada de ilícito, necessariamente. Usar um país que tenha opacidade societária, usar um país que tenha transparência societária, transparência tributária, nada tem de problemático. O que tem de problemático realmente são os abusos que podem acontecer e esse cuidado necessário para que os tratados internacionais sejam respeitados, as legislações internas sejam respeitadas e existe, de fato, uma coordenação entre eles. É por todos esses motivos que digo a vocês que precisam se estudar esses modelos para entender o futuro do direito tributário brasileiro. porque esses modelos e essa sofisticação dessas estruturas societárias, dessas estruturas tributárias, é o que nós precisamos para criar justamente uma fórmula possível de sofisticação maior do nosso sistema jurídico de forma geral e também para compreender essas assimetrias como o Law e Civil Law. Então, queria chamar a pergunta. Olá, professor. Meu nome é Letícia Laleski. Minha dúvida é quais são os mais importantes métodos do planejamento tributário internacional? Esses métodos do planejamento internacional tributário não são métodos claros, não são métodos, não existem fórmulas prontas. Tudo isso depende das atividades que as empresas desenvolvem. Então, no caso concreto, você pode usar, como eu disse, estruturas opacas, estruturas transparentes. Você pode usar holdings em determinados países para fazer a ponte financeira entre o grupo. Isso tudo de maneira lícita. Mas o que precisa ficar, reitero, bem claro, é que não pode se imaginar que existam fórmulas prontas ou fórmulas evasivas. O simples fato de se utilizarem empresas estrangeiras ou estruturas estrangeiras nada significa. Porque o que, de fato, deve acontecer é ter uma estrutura racional, ter uma estrutura operativa. E as regras, justamente, para contrabalancear esses chamados planejamentos internacionais tributários, elas existem justamente para evitar abusos. E não quando existe substância, quando existe uma sociedade que funciona, uma sociedade operativa, que tem funcionários, que tem sede, que tem tudo, e que funciona de uma determinada forma para, obviamente, oferir um benefício tributário, mas que nada de ilícito traga o sistema brasileiro, nem mesmo dos outros países. Continuando, então, e recapitulando um pouco, falamos um pouco antes sobre quais estruturas são usadas normalmente, quais são as regras anti-abuso dos países, dos tratados internacionais para evitar dupla tributação, como essas regras são aplicadas, e agora vamos falar um pouco sobre as normas antielisivas, mais ainda, sobre o que vem sendo estudado e como vem sendo estudado isso no direito internacional tributário. A OCDE, que, como eu disse antes, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela tem uma série de reports, uma série de relatórios sobre determinadas práticas e sobre determinados temas, mais ainda, a OCDE, reitero que o Brasil não faz parte da OCDE, mas, essas regras gerais de governança dadas pela OCDE são respeitadas por vários países. E é interessante e curioso verificar que, nos últimos anos, a OCDE tem aumentado bastante o número de relatórios sobre esses temas do chamado Planejamento Internacional Tributário. Vejam só que, em 1998, veio um relatório que se chama Harmful Tax Competition and Emerging Global Issue, ou seja, a competição tributária predatória, danosa, como sendo um novo, um elemento emergente na sociedade global. façamos um salto para 2011, ou seja, 13 anos depois desse fato. Vem um novo relatório. Tackling aggressive tax planning through improved transparency and disclosure. O que é que significa isso? É tentar derrubar ou pelo menos brecar o planejamento tributário agressivo através de transparência e divulgação de dados. Isso já em 2011, se fala. E, prosseguindo um pouco mais, em 2013, ou seja, se do primeiro para o segundo temos um lapso de 13 anos, do segundo para o terceiro temos um lapso de dois anos, que é o base erosion and profit shifting. E o que é que significa base erosion and profit shifting? Base erosion é a erosão da base tributária, a erosão da base de cálculo tributária. É evitar justamente essa fuga da base de cálculo tributária de um país para outro. E o profit shifting é justamente essa mudança do local onde justamente se tem os lucros de uma empresa. E dentro desse contexto é interessantíssimo porque atualmente a grande discussão sobre o planejamento internacional tributário é uma discussão que passa não só por esses temas clássicos da OCDE mas também por temas de governança corporativa. Então, se eu falei tanto de direito societário ainda nessa aula de hoje, agora vamos falar também sobre governança corporativa. vamos falar desses modelos internacionais que vêm sendo implementados porque deixa de ser um problema só de liberdade completa de formas ou não liberdade completa de formas mas tem a ver com a ideia por exemplo de solidariedade que já foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal quando fala que a solidariedade é um elemento importante da tributação. Então, dentro desse contexto dentro dessa ideia a governança corporativa ganha também um papel central nisso. Os governos agora começam a olhar para o planejamento internacional tributário com outros olhos não um olho somente regulatório mas um olho em que você tem empresas que lucram bilhões e bilhões e bilhões de dólares não falo de milhões falo de bilhões e pagam ou não pagam nenhum tributo nos países nos quais elas operam. Temos aí na Inglaterra por exemplo pelo menos quatro ou cinco casos casos de cafeterias casos de empresas de eletroeletrônicos que todos conhecem que vem sendo alvo de disputa no Congresso na Casa dos Lords ou enfim no Parlamento Britânico a respeito justamente da prática tributária dessas empresas que não pagam tributos no Reino Unido da mesma forma nos Estados Unidos quando por exemplo há uma discussão sobre os que são chamados de tax loophole ou seja aquelas frestas tributárias aquelas frestas onde existem planejamentos tributários ilícitos então hoje essa ideia de governança corporativa essa ideia de ética na gestão essa ideia de ética na política essa ideia de ética no direito também é implementado dentro do contexto do planejamento tributário e planejamento tributário agressivo se existe um limite para isso de fato é aquele em que você paga 0,1% de tributação efetiva sobre suas suas rendas então quando se fala em números dessa natureza quando se fala de bilhões de dólares pagando zero ou ainda na casa de mil dólares cinco mil dólares cinquenta mil dólares cem mil dólares estamos falando de fato de algo abusivo mas ainda outros países por exemplo como a Espanha também vem lidando com esses problemas porque existem estruturas hoje e vejam que eu citei Inglaterra Espanha Estados Unidos Estados Unidos tem um problema mais grave que é o problema justamente dessas frestas tributárias já no caso da Espanha e Inglaterra temos uma situação um pouco diferente e por que essa situação é um pouco diferente essa situação é um pouco diferente por um motivo muito simples porque quando falamos na Espanha e na Inglaterra falamos em que falamos na Europa continental e no Reino Unido que fazem parte da União Europeia e hoje a União Europeia por exemplo ela tem o que se chamam de países com tributação favorecida paraísos fiscais que vai ser o próximo tópico que vamos discutir que esses paraísos fiscais estão dentro da Europa não estão fora da Europa eles estão dentro da Europa e como a Europa pressupõe uma liberdade completa de capitais de pessoas então tem-se uma dificuldade muito grande de contrabalancear esses países com tributação favorecida esses paraísos fiscais dentro da própria Europa e são pródigos os exemplos agora estamos vivenciando por exemplo esses problemas dessas empresas de tecnologia estamos vivenciando os problemas das empresas virtuais para localizar suas rendas saber onde essas rendas vão estar e de outro lado temos até jogadores de futebol por exemplo que vem se aproveitando dessas brechas tributárias dessas estruturas permissivas dentro da própria Europa para não pagar tributos dentro desse contexto temos um caso aí rumorosíssimo do melhor jogador do mundo que deixa de pagar por exemplo mais de 40 milhões de euros de débitos tributários temos o caso por exemplo que esse vamos tratar com um pouco mais de detalhe de pilotos de moto velocidade de pilotos de fórmula 1 que deixam de pagar completamente tributos mudando-se dentro da Europa e não falo falo dentro da União Europeia então isso de fato é muito interessante para contrabalancear isso a Europa tenta criar mecanismos um desses mecanismos é justamente o mecanismo da diretiva 49 de 2003 que é a diretiva que trata sobre juros e royalties e o que é essa diretiva e sobre o que fala essa diretiva se a diretiva fala sobre um tema muito interessante que é já que não há possibilidade de impedir o sigilo bancário dentro da Europa como por exemplo na Áustria em Luxemburgo e na Bélgica e nos países adjacentes temos Suíça e Samarino o que é que disseram? tudo bem você não precisa digamos assim abrir o seu sigilo bancário não há necessidade disso entretanto a retenção na fonte de qualquer renda que for paga vai sendo elevada ano a ano ano a ano chegando a alíquotas maiores até do que aquelas do imposto sobre a renda e isso é uma tentativa de que? uma tentativa de legalizar os capitais ou pelo menos ver esses capitais declarados dentro da Europa então essa diretiva juros e royalties serve para que? um sujeito coloca dinheiro em um banco da Suíça em uma conta numerada ou seja sem nenhum tipo de controle sem nenhum acesso coloca lá a sua conta e essa conta vai render juros vai render qualquer tipo de remuneração a ele então nos primeiros anos dessa diretiva a aplicação era alíquota regular de retenção na fonte e hoje essa alíquota está acima de 30% o que é inclusive maior do que a tributação se fosse declarada por aquele sujeito o que é uma forma inteligente de mesmo preservando as leis desses países dando uma solução tributária para evitar justamente esses capitais escondidos e evitar justamente esses capitais não declarados dentro desse contexto é importante também mencionar que quando falamos sobre ética empresarial falamos sobre pressões de acionistas para maximizar um lucro de um lado e do outro lado a ética empresarial entendida como práticas justas de comércio práticas justas do planejamento tributário finalmente é importante também dizer que essas regras e esse uso dessas estruturas não pode ser feito de maneira completamente abusiva nem impedindo justamente dos governos e terem um mínimo de arrecadação para sua própria subsistência então vamos para a segunda pergunta professor meu nome é Thiago Amanso e minha dúvida é existem regras específicas para evitar abuso no uso dos TTTs ratificados pelo Brasil? Thiago muito boa pergunta eu falei sobre treaty shopping falei sobre rule shopping falei sobre limitation of benefits falei sobre essas estruturas falei sobre essa ética empresarial falei sobre essas regras será que o Brasil tem regras nos seus próprios tratados para evitar dupla tributação? tem o Brasil tem por exemplo no tratado com a África do Sul regras específicas para juros dividendos dizendo sobre impedimento desse abuso Brasil por exemplo no tratado com Israel o Brasil tem uma regra geral anti-abuso então essas regras existem o que precisa é isso ser implementado na prática e ser estudado por essas novas gerações para entender o que é que significam esses abusos nos tratados esse abuso no direito quando da utilização desses tratados de maneira problemática de maneira evadir divisas e evadir a base de cálculo tributável dentro do Brasil então tendo estudado o que é planejamento tributário as críticas que foram feitas a ele tendo estudado também como funciona essa como funcionam essas estruturas do planejamento tributário tendo estudado os termos os relatórios a ética governamental a ética empresarial tendo estudado tudo isso agora vamos estudar o que há de extremamente difícil e digamos assim nocivo dentro do plano internacional se antes eu falei que podem existir inclusive dentro da União Europeia paraísos fiscais o que é que significam esses paraísos fiscais como estudar esses paraísos fiscais e quais são as regras por exemplo dentro do direito brasileiro para contrabalancear esses paraísos fiscais que regras são essas então a primeira coisa é o que é um paraíso fiscal a palavra paraíso fiscal é muito criticada pela doutrina como por exemplo pelo professor Helena Taveira Torres e é criticado com muita razão que chamar de paraíso fiscal chamar de tax haven ou tax é algo que não representa de fato o que está tentando se contrabalancear porque quando falamos justamente em paraísos fiscais não falamos só de paraísos fiscais não falamos mais daqueles países que tem uma alíquota linear igual a zero ou quase igual a zero temos aqui poucos países Mônaco Dubai por exemplo são países Singapura tem países e cidades que tem essas esse tax haven essa proteção digamos de uma alíquota tributária baixa mas isso na prática hoje não acontece então falar em um paraíso fiscal já não existe mais aquela ilha paradisíaca e bonita onde as pessoas físicas vão para lá para não pagar imposto o que acontece hoje é sistemas que começam a se especializar tem-se uma competição entre sistemas tributários por determinadas rendas tributáveis como isso na prática acontece isso na prática acontece a partir de três formas diferentes e que foram justamente tratadas naqueles relatórios da OCDE e foram por sua vez incorporadas no direito brasileiro já a partir de 2006 2006 com a lei 11.638 2008 com a lei 11.638 2008 com a lei 11.941 e até mesmo em 2011 com a lei 12.249 então a percepção inicial de que apenas um país que tem uma alíquota extremamente baixa de imposto de renda não revela nada disso não revela o que é um paraíso nesse sentido porque se tem o paraíso como um país como um todo se tem as dependências de países como já citado a Ilha da Madeira que não se paga tributação sobre a renda sobre determinadas estruturas mas hoje se tem algo muito mais sofisticado que é o que? que é um regime tributário favorecido e o que é um regime tributário favorecido? posso dar vários exemplos a Inglaterra por exemplo que é um país com altíssima pressão fiscal altíssima carga tributária ela tem um sistema para as pessoas físicas que chama-se resident but not domiciled ou seja o residente mas não domiciliado que é uma fórmula que faz você pagar tributos extremamente baixos para as pessoas físicas da mesma forma a Alemanha a Alemanha é um país com alta pressão fiscal ninguém tem dúvida disso entretanto eles decidiram criar um regime tributário privilegiadíssimo para o que se chama de REIT que é Real Statement Investment Trust ou seja um fundo de investimento imobiliário dentro desse contexto ao pagamento de taxas baixíssimas de imposto sobre a renda na Alemanha que é um país claramente com alta pressão fiscal da mesma forma temos por exemplo a Espanha com as ETVS temos enfim nos Estados Unidos as LLC de Delaware e assim sucessivamente temos vários e vários e vários exemplos disso e vejam então que os sistemas eles param de ter alíquotas lineares param de terem um sistema atrativo para esses capitais e começam a se especializar os sistemas vêm criando o que se chama de patent holding ou seja uma empresa só para deter patentes com tratamento tributário favorecido então vejam que o grau de sofisticação dessas estruturas tributárias é muito grande mas nada ocorreria somente com essas estruturas tributárias há necessidade justamente de estruturas societárias compatíveis com isso e essas estruturas societárias compatíveis com isso permitem o que? permitem através de uma opacidade tributária ou transparência tributária justamente conseguir um planejamento mais efetivo dentro desse contexto por exemplo as ilhas virgens britânicas tem o que se chama de regime societário favorecido em que a prestação de contas ou seja o nível de compliance é extremamente baixo a governança corporativa é baixa então não existe a necessidade de divulgação de informações existem países e o Brasil diga-se passagem já teve isso na década de 80 com ações ao portador como era o caso da SAF do Uruguai que nosso vizinho tendo ações ao portador quem de fato detém essas ações quem recebe os rendimentos dessas ações ninguém sabe então temos regimes societários favorecidos que também estão caminhando lado a lado com os regimes tributários favorecidos da mesma forma temos regimes bancários privilegiados temos regimes bancários com um segredo extremamente grande com contas numeradas com contas cifradas então dentro desse contexto veja-se que falar em paraísos fiscais é falar pelo menos sobre três coisas diferentes e mesmo dentro da matéria tributária se é que vamos nos cingir a ela falar em paraísos fiscais temos que pensar também que eles podem ser de curto ou longo prazo existem países que querem capital volátil e existem países que não querem capital volátil países que querem capital volátil são por exemplo aqueles para transferências rápidas como as próprias ilhas virgens britânicas países que querem manter o capital investido são países países como Liechtenstein a Suíça por exemplo querem que o dinheiro fique lá durante muito tempo então esses países são mais permissivos uns no curto prazo outros no longo prazo ainda prosseguindo vejam que existem consequências tanto principalmente no direito brasileiro do uso desses países com tributação favorecida e a primeira e clássica consequência genérica qual era era consequência de aumento de retenção na alíquota da fonte quando haviam remessas para o exterior como é que ocorria isso ocorria classicamente com a alíquota majorada do artigo 685-2b do regulamento do imposto de renda que reproduz aí leis que datam da década de 70 da mesma forma pensar só nisso é de fato permitir que esses capitais migrem para jurisdições em que não vai haver tributação sobre a renda o Brasil por exemplo tem a instrução normativa de número 1037 modificada pela 1045 modificada por outras instituições normativas em que migrando da posição apenas desses países com tributação linear e passando a ideia de regimes tributários favorecidos de regimes societários favorecidos ou regimes bancários favorecidos em que ela lista países lista estruturas que não devem ser utilizadas que é a chamada internacionalmente chamada também no Brasil blacklist brasileira e o que é essa blacklist então é a lista desses regimes e permite-se também que países saiam desses regimes quando comprovarem que de fato essas empresas ou esses regimes ou essas estruturas não oferecem mais risco a essa evasão de capitais então essa blacklist brasileira ela permite justamente pedidos para exclusão da mesma além de todos esses problemas e dessas consequências nós temos também outras consequências atípicas do direito tributário internacional brasileiro como por exemplo a impossibilidade de dedutibilidade de custos em países com tributação favorecida que não tenham vejam bem não tenham o que não tenham substância econômica não tenham substrato econômico e isso foi criado pela lei número 12249 pelo artigo 26 e por que foi criado isso porque muitas vezes se criam empresas de prestação de serviços de assistência técnica empresas de qualquer prestação de serviços administrativos nesses países com tributação favorecida ou em regimes com tributação favorecida e não existe comprovação da atividade efetiva dessas empresas então para evitar o uso do que se chama no jargão internacional também de shelf company que são empresas de estante ou seja você vai lá e tem uma empresa de papel que está lá na estante ela simplesmente ela não existe a empresa na prática então se pede hoje por exemplo a receita federal pede conta de água de luz de telefone pede inclusive fotos dos funcionários listas dos funcionários pede tudo isso para evitar justamente o abuso desses países com tributação favorecida sem substância econômica da mesma forma existe hoje no Brasil uma impossibilidade também vindo nessa lei 12.249 mais especificamente no artigo 27 impede a mudança sem substância novamente para esses países com tributação favorecida mudança de que? mudança da residência e essa mudança da residência ela precisa justamente dessa substância econômica substância real que o que se espelha no artigo 4 do modelo OCDE e vamos passar para a pergunta e depois continuamos Oi meu nome é Fernanda Victor e minha dúvida é por que ocorreu uma mudança na forma de contenção ao uso dos regimes com tributação favorecida? Fernanda muito oportuna a pergunta de fato essa mudança da contenção se deve ao que? a um aumento da complexidade da sociedade moderna essa mudança de percepção desses países com tributação favorecida é um reflexo direto direto dessa complexidade se vejam o número de estruturas que eu mencionei durante a exposição dessa aula vejam o grau de complexidade dos sistemas tributários dos vários países então ou se muda de postura e impede-se o uso desses regimes abusivos ou esses regimes também de maneira abusiva ou seja os regimes são abusivos em si e a forma de ingressar nesses regimes em muitos casos também é abusiva ou se impedem essas duas práticas de maneira conjunta de maneira concomitante ou então de fato nenhum resultado virá mais ainda entendendo esses regimes com tributação favorecida entendendo essa necessidade de evitar a erosão das bases tributárias os países precisam agir e quando eles agem eles agem em conjunto é por isso que desde a primeira aula eu venho falando que o direito internacional tributário e o direito tributário internacional são o futuro do direito tributário de qualquer país porque a medida que os estados comparam entre si as boas práticas tributárias comparam entre si as regras mais efetivas na atração de rendas e na retenção de rendas tributárias é que de fato tem-se um resultado possível de harmonização dos sistemas jurídicos e dentro desse contexto vários são os exemplos de situações abusivas e que vêm tentando ser corrigidas essa questão da residência fiscal que foi o último ponto que falamos do item passado essa mudança tem-se vários casos internacionais rumorosíssimos rumorosíssimos tem-se por exemplo o piloto de moto velocidade que era italiano morava perto morava na Emília România que é uma região italiana e decidiu se mudar para a Inglaterra e nunca morou na Inglaterra tem-se aí o clássico caso de um cantor de ópera já falecido um tenor falecido que tinha uma casa curiosamente também na Emília România com 15 quartos uma vila enfim algo extremamente suntuoso e em Mônaco ele tinha um apartamento com 100 metros quadrados então como dizer que o centro de interesses vitais dele estaria em Mônaco e não na Itália como dizer em todos esses casos que de fato existe substância nessa transferência de residência existe substância econômica dessas empresas como dizer que em um lugar como a Arida Madeira por exemplo tem-se lá 50 mil empresas na Irlanda por exemplo tem-se 50 mil empresas de fato isso é impossível e dentro desse plano essa contenção ao abuso desses países a contenção ao abuso das práticas tributárias internacionais é extremamente necessário e extremamente complexo e por isso os países tentam o que? Adotar modelos similares adotar modelos harmonizados para evitar justamente essa perda das bases tributárias mesmo que de um outro lado a competição entre esses estados de maneira saudável é importante para a sofisticação das estruturas que temos no sistema internacional obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Se inscreva no canal.